Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Que prazer enorme ter você aqui, mais uma vez, no Waterly Horizon West Winter Garden. Tá vendo isso aqui? Uma escola middle, para crianças acima de 11 anos. Imagina só você morando aqui com seu filho. Ele só vai atravessar essa rua, subir a rampa e com um minuto ele tá em casa. Ele nunca mais vai chegar atrasado na aula. Eu sou Claudio Maciel, sou o seu corretor de imóveis aqui na Flórida e quero te apresentar essa casa. Três quartos, três banheiros, duas vagas de garagem, dois mil square feet. Estamos falando aí de 185 metros quadrados de ar-condicionado. O que ela tem de incrível? Tá lá atrás. Mais uma casa com vista incrível pro lago. Vamos conhecer? Eu adoro essa torrezinha de entrada. Acho super bonitinho. Adoro essas casas quando tem esse detalhe, principalmente quando coloca as pedrinhas aqui. Fica muito bacana. Uma varandinha gostosa. Olha só, você vai poder pôr sua cadeirinha aqui e ficar sentado no finalzinho da tarde, esperando seu filho sair da escola, pra você dar aquele abraço gostoso nele. Piso em brick, driveway. Vai caber aqui uns quatro carros parados na porta. Isso é muito bom. E aí sua garagem fica livre pra bagunça e pra fazer academia, que eu sempre falo. Gente, dentro da casa, eu sempre destaco portas altas aqui nesse condomínio, nesses modelos. As portas não são as altas, são os modelos tradicionais, mas ela tem esse basculante ali. Piso, cerâmica imitando madeira, muito bom, fácil limpeza. E já aqui, na entrada, temos um quarto. Olha que quartão bom. Duas janelonas com um closet de abertura portas francesas. Olha só que bom que ele fica quando a gente abre ele. Fica fantástico. E esse quarto, ele tem um banheiro aqui, completinho. E banheiro com box, com chuveirão, estilo retrô. Bonito, aqui tá os armários. Também aquela tonalidade cinza. Bancada aqui, um celestone. E eu sou o Claudio Maciel. Vamos lá? Aqui temos guarda-roupas, né? Roupa de cama, o que você quiser. Guarda coisas. Vamos ter aqui a cozinha. Essa casa, ela parece muito com a modelo que eu mostrei anterior, no último vídeo, que era uma de dois andares. E elas se assemelham muito aqui nesse primeiro andar. Olha a cozinha toda montada. Taça em geladeira. Eu acredito que a geladeira venha inclusa nela. Forno de micro-ondas. Forno, cooktop, lava-louça. Muito bonito o design da pia. Olha os detalhes. Mangueira flexível, pra você lavar tudinho. Essa tonalidade muito bonita, com luzes, iluminação de LED aqui embaixo dos armários. Olha que dispensa bacana. E eu adoro isso, quando a cozinha tá de frente pra esse fundo. Temos espaço aqui pra sala de jantar, temos espaço aqui pra sala de TV. Mas é um mega espaço, gente. É bem grande. Deixa eu virar aqui, pra vocês terem uma dimensão dos espaços. Dá pra fazer, eu vou arriscar dizer, três ambientes. As designs de interiores brilham nesse quesito. A entrada, você tem todos esses armários aqui também com drop zone. Chegou, jogou a chave, jogou, colocou uma bolsa. Fica fantástico. A entrada da garagem tá bem aqui. Vamos virar e vamos conhecer aqui agora os quartos. Mais um quarto, central da casa. Olha que show. Bom espaço. E também armários com portas francesas. Ele vai ter o banheiro pra ele também. Esse banheiro, diferença pro outro. Esse é banheira. Esse não é o chuveiro igual a gente viu no primeiro. Banheira com todos os metrôs, né? O estilo metrô aqui da cerâmica. Bancada dupla com duas cubas acompanhando a mesma tonalidade de armário a casa inteira. Temos aqui o ar-condicionado. Pessoal, essa casa precisa de mostrar a garagem. Deixa eu ver isso aqui. Também mais espaço aqui. Então, nós temos outro guarda-coisas aqui. Temos aquele lá da frente e temos esse. No começo do vídeo eu falei, a casa com duas vagas, né? Mentir. Três vagas. Olha isso aqui. Olha que enorme. Então, para um carro aqui, para um carro aqui, para um carro aqui. Ou, você não para carro nenhum. E olha só, isso aqui dá pra você fazer um ambiente aqui. Porque você tem janela e eu farei a minha academia aqui. Eu ia ficar felizão, viu? Eu ia ficar muito feliz com esse espaço que eu ia fazer a minha academia aqui. Vamos conhecer a suíte master e vou deixar aquele espetáculo ali para o final. Suíte master, características das casas-terras, fica ao final. E a lavanderia também está aqui ao final. Lavanderia bem compacta. Máquina de lavar, máquina de secar. Agora, olha que interessante. Tem um dentezinho aqui. Eles fizeram a preparação já para você fazer um tanque. Muito bem pensado. Vai ficar aqui no cantinho. E tanque que os brasileiros adoram. E ninguém usa. Aqui é o quarto. O quarto da suíte principal. Três janelas com a vista linda lá de fora. Deixa eu dar um giro aqui para vocês verem esse espaço. Muito bom. Tem uns detalhes no teto. E com uma suíte master enorme. Olha isso aqui. Chuveirão com o box, detalhe em vidro, cerâmica até o teto. A banheira aqui do lado, bem conectada. Essa bancada é enorme. Espaço do pensador está aqui. Temos armários aqui para guardar também toalhas, medicamentos. Muito fantástico. E deixa eu acender a luz aqui. E nós temos o closet. Aqui eu vou fazer uma... Eu faço a minha crítica. O closet é mais compacto. Apesar de muito espaçoso. Olha só. Você vai pôr espaço aqui, espaço aqui, espaço... Você vai completar ele aqui. Mas a única coisa que eu falaria dessa casa que poderia ser um pouquinho maior é o closet. Mas está demais. Três quartos com três vagas de garagem. Muito bom. Agora vamos lá fora. E vocês vão ver que espetáculo, gente. Varandinha toda em brique. E olha só isso aqui. O grama está lindo. Olha que espaço que você tem de quintal. E olha só a vista. Também para o lago. Vegetação de reserva nativa aqui. Olha que delícia isso aqui. Deixa eu virar. Olha só a sua casa. Olha só. Você curtiu o final do dia aqui, que é a delimitação do condomínio. Dá para você ir ali no cantinho. Fazer uma... Dar uma pescadinha. Ver o lago, reserva. Nossa, muito lindo. Eu sou apaixonado com a vista profunda assim. Fantástico. Disponível. Preço dessa casa, gente. 690 mil. 690 mil dólares. 185 metros quadrados. Três quartos. Três banheiros. Três vagas de garagem. Três, três, três. Dúvidas, perguntas, sugestões? Entre em contato comigo. Que eu vou te ajudar. Vai ser um prazer enorme te trazer aqui. Obrigado. Até a próxima. Tchau.